Corre com o Buçocaba, na região de Osasco. Meu nome é Marcos, sou morador aqui há 43 anos, e durante todos esses anos eu nunca vi a transformação que está ocorrendo nesse córrego. Percebe-se que existem várias evidências de que o governo está tomando as devidas precauções na disposição do córrego, tendo em vista também que existem projetos de cobertura do córrego, estragando assim o ecossistema que está se formando aqui no rio, no córrego. Eu gostaria de pedir para as autoridades que tomassem alguma providência e não deixassem chegar nesse ponto. Obrigado.